O cuidado com a crina muitas das vezes é deixado de lado, negligenciado. Hoje eu vou falar para vocês três cuidados com a crina do seu arco. É vale para violino, viola de arco e violoncelo. Isso vai fazer com que a vida útil da crina de vocês aumente, tá? Bom, como sempre, sejam muito bem-vindos quem precisar dos nossos serviços, precisar com que seu instrumento, que seu arco alcance o pleno recurso que eles têm, podem nos enviar os instrumentos para ajuste, entrando em contato através do WhatsApp na descrição. Entrando em contato, já tem até o link pronto. Eu vou passar para vocês opções de valores, como fazer envio, formas de pagamento que a gente parcela no cartão, ou seja, você terá seu instrumento bem ajustado, o seu arco bem encrenado, e será um prazer atendê-los, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, que é um mau cuidado, esticar mais do que eu deveria. Esse arco aqui é um arco bem simples justamente para eu demonstrar essas coisas. Isso aqui já é um absurdo. O arco vai quebrar, né? A crina está muito mais do que deveria, vai perder a curva. Se você está fazendo a crina sofrer, fazendo o arco sofrer, hoje em dia, com toda a quantidade de conhecimento que existe, não precisa disso, tá? Não precisa, vai pular mais do que deveria. Então, primeiro cuidado que você tem com a sua crina. Aperte somente o necessário para você tocar, tá bom? Então, segundo cuidado, aplicar o breu da maneira certa e da quantidade certa. Hoje, a gente utiliza mais breu do que deveria. Então, muitos músicos aplicam o breu com a crina solta e machucam a crina demasiadamente. Sempre, sempre, isso é bem raro de acontecer porque a gente ensina muito. Mas a maioria das vezes que eu recebo um áudio de algum cliente é Mô, Filipe, eu troquei minha crina recentemente e ela está estourando. Manda um vídeo seu passando o breu. E a pessoa aplica o breu errado, machucando a crina. Aconteceu algum tempo atrás, eu expliquei para o cliente e ele foi muito grosso comigo. Não, não é isso. E aí eu bani ele, né? Porque, assim, eu atendo todo mundo, mas foi mal educado comigo, perde o direito de ser atendido aqui por mim no Ateliê Can Royan. Nunca mais será atendido se a pessoa for mal educada comigo. Tirar dúvidas. Vocês me conhecem, são atendidos comigo. E ao longo desses anos, minha lista é pequena. Tem quatro ou cinco irmãos que foram banidos, sem atendidos. Parece até engraçado, mas é um pouco trágico, né? Onde já se viu o pessoal ser mal educado? Porque eu fiz uma instrução. Então, na maioria das vezes que a crina quebra, é porque a gente está passando o breu da maneira errada, tá? E na quantidade errada. Então, aplique na quantidade certa. Aplique um pouco, toca. Se for necessário, aplique mais. Se você aplicar muito breu, você vai gastar mais o seu breu. Mais do que deveria. Vai sujar o instrumento mais do que deveria. Então, tudo na quantidade certa. Passar mais breu não é bom. Ah, não vai tirar mais som. É ruim. É igual você pegar o pneu do carro e calibrar mais do que deveria. Isso é ruim. Isso prejudica e não facilita o seu uso. Tá bom? E terceiro, terceira questão, terceiro cuidado, terceira questão que você nunca deve fazer com a sua crina. É pôr a mão na crina. Mais uma vez, estou fazendo aqui para demonstrar. Quando você põe a mão, você passa o suor, a oleosidade que nós temos na pele. E a sujeira que às vezes está a mão, que a gente encosta nas coisas para a crina. O que vai ocorrer? Você vai tirar daquela região ali o breu. Você tirando daquela região o breu, o arco vai falhar ali. Então, isso também diminui a vida útil da crina. Muitos querem testar a tensão. Depois de um tempo, você já vai apertar e você já vai saber a tensão certa. Não precisa você ficar testando a tensão. Você já vai saber. Porém, se você quiser testar a tensão, utiliza a unha, que ela não vai ter tanta oleosidade ou até o instrumento mesmo. Sabe? Então, não ponha a mão na crina, porque isso é prejudicial. Principalmente depois que tem o breu. Tomando esses três cuidados que eu ensinei para vocês nesse vídeo, vocês terão uma vida útil muito maior e vocês terão uma felicidade muito grande no arco de vocês. Tendo dúvidas, podem colocar nos comentários que estamos à disposição. Até!